Fala comigo pessoal, tudo bem com vocês? Veja só, hoje dia 8 do 6, a gente tem aproximadamente 10 milhões de pessoas na situação em análise, aguardando a resposta sobre a concessão ou não do benefício do auxílio emergencial. Acabou de sair uma notícia na TV Bandeirantes, que o ministro Onyx Lorenzoni prometeu que até amanhã, dia 9 do 6, vão ser liberadas 4,9 milhões de análises. Então atenção, se você está aguardando essa resposta, pode ser que amanhã tenha esse retorno no seu aplicativo, tá? É importante também a gente lembrar que na semana passada, a data breve deu retorno para a caixa de 700 mil análises. Dessas análises, 200 mil foram de concessão do benefício e de 500 mil foram negando, tá? É sabido que o governo tem um acordo de que em aproximadamente 20 dias acontece a liberação, acontece o retorno no aplicativo sobre a situação em análise. Só que a gente tem visto que essa data não tem sido cumprida. Tem pessoas aguardando a resposta do auxílio há mais de 30, 40 dias. Então provavelmente, se você está nessa lista de pessoas que estão há mais tempo aguardando o retorno do auxílio, que amanhã, dia 9 do 6, saia o retorno do seu requerimento, tá? Além disso, o calendário de pagamento da terceira parcela foi prorrogado. Ou seja, estava previsto para sair hoje as datas que os beneficiários receberiam os créditos, mas o governo prorrogou a liberação desse calendário para quarta-feira, dia 10 do 6, tá? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu só queria trazer essa atualização para vocês referente à situação em análise e essa terceira parcela, tá? Não se esqueça de comentar aqui no vídeo, dar um joinha, se inscrever no canal para mais informações. Vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.